O novo coronavírus aqui representado, o que tem de acanhado, tem também de danado. Não importa se é adulto ou se não é, se é homem ou se é mulher, se alguém infectado por perto espirrar, Covid-19 tu pode pegar. Esse vírus pode estar num corrimão ou num balcão. Se nessa superfície tu encostar, não passe a mão no rosto não. Se for tossir ou espirrar, faça que nem o super-herói. Com o cotovelo, a boca procure tampar. Ficar em casa é o mais certo, sem ninguém por perto. Se pra rua tiver que ir, fique a meta e meio do outro freguês. E lembre do super-herói outra vez. Se tiver doente, use máscara de pano, com nariz e boca tampando. Para o vírus matar, melhor remédio num ar. Lave bem a mão com muita água e sabão. Se não tiver, deixe de ser pastel. Use o tal do Alpigel. Se alguém tiver febre, tosse seca e dificuldade de respirar, entre em contato imediatamente com o doutor. Serviço de saúde é pra lá que eu vou.